Termo de depoimento número 49 que presta Marcelo Baiodebrecht na presença de seus defensores Luciano Feldens e Joana Paula Batista. Marcelo, eu indago se estes são os seus defensores, se eu te nomear, e se é de livre e espontânea vontade que estás aqui hoje prestando este depoimento no contexto da colaboração premiada celebrada com base na lei de 1850 de 2013. Indago também se tem ciência de que os defensores da colaboração premiada dependem do conteúdo da sua colaboração e dos meios de prova que apresentares. Estamos defensores, estou aqui espontaneamente. Eu peço por favor que tu fales, primeiro confido no conteúdo e depois fales, sobre o anexo 22.5, sugestão de contratação da Croll. Bom, eu procurei nos anexos de tudo que eu conseguia me lembrar, que podia ter gerado ou não uma consequência de algum conduto ilícito, eu procurei lembrar e colocar. Um desses eventos que eu tive foi com o Fernando Eduardo Cunha, naquela linha de conversar com as pessoas para tentar ver como é que a gente discutia a Lava Jato, o que é que se podia fazer. Uma delas foi Eduardo Cunha, estive na residência oficial dele com o Fernando Cunha e aí discutimos várias coisas. Quer dizer, na verdade a única coisa que ficou na memória de relevante foi uma... ele na época estava convicto de que a maneira de... cada um tinha a sua convicção. Os advogados tinham convicção, os advogados tinham convicção dele e Eduardo Cunha estava convicto que uma das maneiras de levar a nulidade da Lava Jato seria descobrir inconsistências na delação de Paulo Roberto ou Youssef e uma delas seria achando contas no exterior que não foram anunciadas. Então essa era a tese na época do Eduardo Cunha e aí sugeriu, pô, por que você não contrata a Croll? A gente não vai se meter nisso não e aí a gente não deu consequência, mas eu até não sei se essa foi uma das razões explícitas ou implícitas que ele contratou a questão da Croll lá, mas foi isso. O que me lembro da cabeça dele e volto a dizer, na época cada jurista, cada um tinha sua tese de como levar a nulidade da Lava Jato, a tese que o Eduardo, eu me lembro que defendia era achar inconsistências que levassem à nulidade da colaboração de Paulo Roberto e do Youssef. O senhor tem alguma consideração? Não, obrigada. Eu vou por encerrado o depoimento. Obrigada. Obrigada. Obrigada.